Os moradores do Jardim Aida Nogueira estão descontentes com o abandono da área, que não possui nenhum tipo de atrativo para as crianças. A instalação de brinquedos no local irá beneficiar as famílias que têm que se deslocar até outros bairros para levar as crianças em um parque infantil. O local conta com uma grande área onde pode ser instalado o parque para as crianças. A melhoria é de um parquinho, né? Aqui não tem parquinho. E só tem a quadra, o negócio de skate só. Ela conta que se desloca até o centro para que as crianças possam brincar? Aqui, para mim, eu vou sempre no parquinho central. É o único lugar que eu vou, porque os outros parquinhos que tem aqui, tipo a vila, também estão em situação crítica. Os brinquedos todos quebrados. Se deslocar até o centro para vocês que moram tão longe aqui, de repente talvez nem tem carro para ir, né? É complicado. O meu caso é esse. Eu não tenho carro. Eu vou ter que sair daqui de bicicleta para levar o meu menino. Então faz o pedido para a prefeitura para que eles instalem um parque infantil aqui no bairro para que facilite, não só para você, mas para todos aqui os pais, né? Eu preciso ir às mães também, né? Porque sair daqui para ir até um parquinho próximo é muito ruim, né? É difícil. As crianças também precisam se divertir, né? Não tem um lugar mais próximo. É ruim aqui também. Muito bem. Muito bem.